E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, conhecido como Redfield E galera, estamos aqui para mais um vídeo de Detroit Estou aqui com o Connor Estamos aqui ainda onde a gente parou, né? No Jimmy's Bar E a gente tem que... e nosso objetivo é procurar o Tenente Anderson Peraí... eita Eita, é ele? Corresponde, Tenente Anderson Apresentes Tenente Anderson? Meu nome é Connor Eu sou o androide da CyberLife Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi Disseram que poderia estar bebendo por perto Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar Designaram-lhe um caso, hoje à tarde Um homicídio Envolvendo a CyberLife e androides De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores Eu não preciso de ajuda Especialmente de uma mata plastificada como você Então seja um bom robozinho e vê se dá o fora daqui Eita Tenente Anderson, devo informar que pretendo fazer um relatório do seu comportamento Nossa, cara, vai se catar Tenente, acho que deveria parar de beber e vir comigo Vai facilitar as coisas para nós dois Nossa, bebe demais Eu quero saber Vou comprar uma dessa para você levar O que você acha? Bora, vem Mais uma dessa, por favor É, a gente conseguiu Assim, fazer O nível de confiança dele subir, mas Você disse homicídio? Só que foi empolgado com a gente Caraca, tá cheio de mosca aqui Meu Deus, tá cheio de mosca aqui onde eu tô Espera aqui Não, não Eu vou com você Escuta Você tem que parar de encher o meu saco se quiser chegar até o fim da noite inteira Não, não Não, não Você não fala, você não toca em nada E você não fica no caminho, sacou? Tudo bem Boa noite, Hank A gente estava achando que você não ia aparecer Esse era o plano até esse infeliz me encantar Então Você arrumou um androide, né? Ah, engraçadinho Conta logo o que ouve O proprietário ligou às oito O locatário não pagava o aluguel há meses Então ele resolveu visitar e ver o que estava acontecendo Foi quando descobriu o corpo Sobe? Aê Nossa Estava pior antes da gente abrir a janela Ouça o relatório Analise as provas Vamos ver A cena do crime Escute o ring Analise as provas Zero de dez Ele já foi autoado por roubo e agressão grave Segundo os vizinhos Ele era bem solitário Ele ficava tracadeado em casa Quase nunca viam ele Ah, no estado de ele Não valia a pena chamar todos logo no meio da noite O dia de esperado amanhecer Eu diria que está morto há umas três semanas Vamos saber mais quando o registro chegar Tem uma fagata em cozinha logo ali O Brit Ajeitou Talvez seja a arma do crime A vítima usava drogas Não O proprietário disse que a porta da frente estava trancada por dentro E as janelas fechadas O assassino deve ter saído por trás O androide Sangue azul seco Não, muito Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma Já não estava mais aqui Ok, nada O que é isso? Eden Club Deixa eu ver O que é isso? Sangue azul seco Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para investigar Ah, já investiguei o sangue dos androides ali Quer dizer Acho que Ah, é uma faca Centro digitais Participação de androide 4 de 10 Investigação Sangue azul seco Cada letra é perfeita É certo demais Nenhum nome escreve assim Impressões digitais Sinais de conflito 6 de 10 Chris, está escrito com o sangue da vítima? Eu acho que sim Nós estamos coletando algumas amostras Examine a vítima O bridge Nosso amigo Carlos gostava de festa Chris, eu quero uma análise de narco Impressões digitais Similiar no banco de dados Carlos Ortiz Reconstituir Peraí Divergente Pegou a faca O androide pegou a faca O androide pegou a faca E atacaram o divergente E trauma emocional Pode deixar comigo, Tenente Já acabou de pegar as amostras Isso mesmo Bom, o androide pegou uma faca E aí Trauma emocional Ih Deixa eu entender Eu não vou ler, mas Ai, que droga Tem outra coisa aqui? É, isso mesmo Isso que eu quero ver Isso a galera não pode ver não Nem eu Deixa eu ir Pegada A porta estava fechada por dentro O assassino saiu por aqui Não tem nenhuma pegada Além da do policial Colix Tamanho 40 Já aconteceu há semanas Os rastros já sumiram Não Esse tipo de solo O divergente não fugiu por aqui Tem que investigar mais Ai, credo, velho Rubir Rubir 28 facadas Hemorragência interna 28 facadas Falecido há mais de 19 dias Carlos Orges E aqui Ai, caramba Parece uma mosca Não, isso eu já investiguei Mas Onde tem mais coisa para investigar? Onde tem mais coisa para investigar? Onde tem mais coisa para investigar? 28 facadas, e mais nada, não dá para olhar para o lado, estou dando em volta Ele foi espalhado 28 vezes É, o assassino queria mesmo matar ele Letras comuns, fontes CyberLiveSense Deixa eu ver se dá para investigar de novo Não aparece mais nada aqui Ah, é ali Não, mas... Ah, agora sim Impressões digitais Nossa, finalmente, eu estava olhando a mão ali e não apareceu nada A vítima caiu aqui A vítima foi esfaqueada Vieram da cozinha Apresente-se ao Tenente Ederson Nove de dez Tenente, acho que descobriu o que aconteceu Ah, é? Quanto eu estou ouvindo? Tudo começou É... na sala... na cozinha Na cozinha Na cozinha Temos óbvios sinais de resistência A questão é... o que foi que aconteceu aqui? Acho que a vítima atacou o androide Com o taco Com o taco Com o taco Aí concorda com a execução Mágico O androide jogou... o androide esfaqueou a vítima O androide esfaqueou a vítima Então o androide tentou defender a si mesmo, né? Ok, o que aconteceu? A vítima fugiu pra... Sala de estar Sala de estar Sala de estar E ela tentou se afastar do androide Já, o que aconteceu? O androide matou a vítima Com uma faca Sala de estar Sua história não é totalmente ridícula Mas não nos conta onde o androide foi Ele foi danificado pelo taco E também pelo titírio Perdeu o quê? Titírio Você chama de sangue azul É o fluido que alimenta nossos biocomponentes Não Ele evapora após algumas horas e fica invisível ao olho do Não Mas aposto que consegue ver, né? É É Procure por rastros e sangue azul É... Vai direto à cozinha Deixa eu olhar aqui Vamos ver Mas a gente tem que ver Excrita obsessiva É... É... Já... Nove... Oferenda religiosa É Eita Examinar Usar uma escada Olhar Os rastros seguem até o sótão Encontra uma forma de subir Ah, claro, a cadeira Ei, 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 está fazendo o que com a cadeira? Eu vou verificar uma coisa Ah, vou verificar uma coisa Nossa, só mexer o coisa, chutei Caraca Vasco de sótão Tem alguém aqui, atrás da cortina Eita Bichinho feio, hein Bora Alguém correu ali Caraca, tá cheio de mosca aqui, mano Aonde eu estou jogando? Ai Que saco, mano Susto Cabeça de Música A Cura A Cura A Cura A Cura Nossa, velho Parceiros Nossa, a gente fez Eita, peraí A gente não fez quase nada Olha Não fez quase nada aqui Bom, galera Eu vou concluir nesse cenário aqui Eu vou já encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar Compartilhar os vídeos do canal Deixa eu ver E ative o sininho pra receber os vídeos novos Tamo junto, galera É isso aí, valeu Falou